Oi, tudo bem, Eja3? Como é que vocês estão? Pois é, um prazer rever vocês e agora, mais relaxados, a gente vai dar continuidade no nosso assunto. Pois é, agora, para recomeçar nossas aulas, a gente vai falar um pouquinho sobre a relação que exige entre ângulos formados por retas, tá certo? Retas concorrentes, retas paralelas, enfim. Lembrando, na nossa última aula, nós diferenciamos os conceitos de incógnita e de variável, a gente já sabe disso. Também a gente explorou o conceito de variável. Mas agora, a gente vai identificar as relações que existem nos ângulos que são formados por retas. E aí, preparados? Vamos lá. Lembrando, na última aula, nós calculamos o volume de sólidos geométricos em formato de bloco retangular, mas hoje nós vamos identificar as relações entre ângulos que são formados por reta. E, para isso, eu venho aqui, vocês conhecem a vila do Estaleiro, tá certo? Tem um formato aqui que é bem interessante para a gente trabalhar a aula de hoje. A gente sabe que tem ruas aqui, elas têm basicamente a mesma distância entre os pontos dela. E esse conceito de paralelismo, ou seja, ruas paralelas, é o que a gente vai usar também no dia de hoje, tá bom? Então, imagina agora que, inspirado na nossa vila do Estaleiro, a gente vai fazer o nosso bairro. E no nosso bairro, essas ruas, elas estão representadas por essas faixas, essas retas, tá certo? Na cor preta. E aí, a gente tem várias casas. Algumas casas, elas estão identificadas pelo mesmo formato. Então, tem casa aqui em quadriláteros rosa, tá bom? Tem aqui outros no quadrilátero, no losango azul, no losango num, quadrado aqui, né? Tem as da cor verde e também tem as da cor amarela, tá certo? Lembrando, todas essas amarelas, elas são inferiores do lado direito. As azuis são inferiores do lado esquerdo, as rosas superiores do lado direito. E o verde do lado, os superiores do lado direito, tá bom? Então, organizamos aqui a ideia. Nós percebemos que algumas dessas linhas, como o porazinho, essa rua daqui, tá certo? E essa rua aqui de baixo, basicamente sempre tem a mesma distância entre elas. Essas ruas, nós podemos dizer que elas são paralelas, quando tem a mesma distância entre elas, tá bom? Então, também nós percebemos que entre essas duas retas, ou essas duas ruas daqui, tá certo? Sempre tem a mesma distância aqui entre elas, tá certo? Então, a gente tem aqui, ó, eles começam e vem com a mesma distância aqui. Essas duas ruas aqui, elas também são chamadas de ruas paralelas. No entanto, né, a gente tem uma outra rua aqui. E essa rua, que ela tem um formato diferente, né, uma posição diferente com relação a essas daqui, ela tem uma angulação que ela é totalmente aqui, essa é horizontal e essa é totalmente vertical. Essa rua daqui, a gente chama de rua perpendicular, tá certo? Então, essa rua é perpendicular a essas duas daqui. Duas principais, a gente pode chamar assim. E essas duas daqui, que elas são paralelas entre si, elas são concorrentes, elas não chegam a ter um formato tão vertical quanto essa daqui, tá certo? Então, a gente chama essas duas aqui de retas concorrentes, ou ruas concorrentes, tá certo? Com isso, a gente vai se ater com as ideias aqui nessas duas ruas de cá, nessas quatro ruas daqui, que a gente vai se fixar. O que a gente vai trabalhar também serve quando a gente tem outra reta, outra rua perpendicular. Mas, para a gente generalizar, informar que pode ser com qualquer uma reta concorrente, seja ela perpendicular ou não, então, a gente vai utilizar esse pedaço do lado de cá. E aí, eu vou transformar aqui essas duas em quatro retas, tá certo? Essas duas aqui e essas duas daqui de cima e de baixo. E a gente só vai observar as casinhas que elas têm aqui em cada uma dessas esquinas da reta, tá bom? Percebemos que as casas, agora, elas vão representar ângulos, vão representar espaços. Então, por exemplo, quando a gente tem aqui a formação, o cruzamento dessas duas retas, a gente formou quatro ângulos diferentes. O ângulo amarelo, o azul, o rosa e o verde, tá bom? Então, na matemática, a gente consegue perceber que essa abertura, dada duas retas que elas são concorrentes, existem umas relações que são muito fixas, tá certo? Então, por exemplo, a gente tem aqui, no caso, ângulos ou casas, que elas são correspondentes, tá certo? Então, o que é que acontece com essa casinha amarela, que tem o mesmo formato dessa outra casa amarela, tem o formato dessa outra casa amarela, e dessa outra casa amarela? Elas têm a mesma posição e a mesma abertura com relação às duas ruas. Então, esses ângulos que eles são correspondentes, esses dois de cima com esses dois de baixo, a gente diz que eles são ângulos congruentes, ou seja, ângulos que têm o mesmo valor, tá certo? Então, ângulos correspondentes são ângulos que eles têm o mesmo valor. Isso vai acontecer não somente com os ângulos que estão aqui na casinha amarela, vai acontecer nos ângulos que estão na casinha azul, na casinha verde e na casinha rosa, nos ângulos representados na casinha azul, verde e rosa, tá bem? Também a gente tem um outro conceito que a gente pode utilizar, quando os ângulos são colaterais. Co quer dizer que estão juntos, laterais, porque estão do mesmo lado, tá certo? Então, se a gente olhar aqui, esse ângulo daqui, essa casinha amarela, que é o ângulo amarelo aqui, ele está do mesmo lado do ângulo daqui de baixo, o verde. Porém, tá certo? Eles não têm o mesmo tamanho. O verde daqui de baixo tem o tamanho do verde de cima, mas não do amarelo. Na verdade, o que acontece? Esses dois ângulos somados aqui, eles somam 180 graus. Então, como eles são o verde daqui de cima e o verde daqui de baixo, eles são correspondentes, eles têm o mesmo valor, são congruentes. Quando a gente pega esse amarelo daqui de cima e a gente soma com esse verde daqui de baixo, então, a soma desses dois é 180 graus. O mesmo vai acontecer com esse amarelo e o azul lá de trás. Isso porque essas retas também, elas são retas, são paralelas, tá bom? Então, esses dois aqui, ângulos, eles têm, certo? Eles são complementares, eles são colaterais. A gente até chama de colaterais externos, tá bom? Porque eles estão do lado de fora. O mesmo vai acontecer com esse azul e esse rosa. Eles são colaterais externos. Quando a gente somar o azul, o valor do ângulo azul com o do rosa, também vai dar 180 graus. E o mesmo vai acontecer com esse verde e esse rosa, tá bom? Tem só os colaterais externos? Não. Tem os colaterais internos também. Pois é, nesse caso aqui dos colaterais internos, esse azul com esse amarelo, eles estão do mesmo lado, e somados, eles também vão dar 180 graus. Tá certo? O mesmo vai acontecer com esse rosa e esse verde. Eles são colaterais internos. Tá certo? Também vai com esse rosa e esse verde, e esse azul e esse amarelo. Tudo bem? Por fim, ainda colaterais, e que a soma dá 180, esse verde com aquele rosa, e esse amarelo com aquele azul. Tudo certo? Pronto. Vamos passar para o próximo conceito de ângulos, que são os ângulos alternos. Alternos. Alternos significa que varia, tá certo? Então, se um está de um lado, diferente dos colaterais que estão do mesmo lado, se um ângulo está de um lado, o outro ângulo vai estar de outro. Percebam o seguinte, esses ângulos aqui, os dois amarelos que estão entre eles, eles estão do mesmo lado, inclusive eles são correspondentes, né? Eles equivalem ao mesmo. Então, a gente não está olhando aqui nesse sentido horizontal. Vamos olhar no sentido vertical. No sentido vertical, a gente tem o seguinte, que esse amarelo daqui e esse rosa, eles estão do lado, de lados diferentes com relação a essa linha reta aqui. Tá bom? Porém, um está lá em cima, um está para fora, e o outro também. Então, são ângulos alternos, que eles se alternam de lado, externo, porque eles estão para fora dos outros dois, das duas retas paralelas. O mesmo vai acontecer lá do outro lado. Mas eles não são os únicos alternos, tá bom? A gente também tem esses azuis com os verdes, que eles são alternos externos, e também a soma desses ângulos dá 180 graus. a gente também tem esses ângulos aqui que eles estão pertinho, eles estão do lado diferente com relação a essa reta, só que ambos estão dentro, tá certo? Das retas paralelas aqui. Então, a gente chama esses ângulos de ângulos alternos internos. Tá bom? E também tem esses outros alternos, aí, que a gente pode chamar de alternos internos. Tá certo? Então, chegou a hora do nosso desafio. Eu vou dar uma dica, e aí vocês vão responder qual a resposta correta, ou quais são as respostas corretas que atendem essa pergunta, esse quiz aqui. Tá bom? Se dois ângulos, alfa e beta, somam um total de 180 graus, eles são chamados de, eles podem ser chamados de quê? Ângulos complementares, suplementares, replementares, rudimentares. Então, acertou aqui quem respondeu? Complementares. Ângulos que somados dão um total de 180 graus, eles são chamados de ângulos complementares. Tá certo? Na nossa próxima pergunta, a gente tem se dois ângulos A e B somam um total de 180 graus, eles também podem ser chamados de quê? Ângulos correspondentes, alternos internos, alternos externos, colaterais internos ou colaterais externos. A gente viu que a única possibilidade de não ter os ângulos somados a 180, são os ângulos correspondentes com a única exceção. se esse ângulo for no total de 90 graus, porque os ângulos de 90 graus quando eles são correspondentes e eles vão ser somados, eles vão dar 180 graus. Tá bom? Mas, nas outras situações, os ângulos alternos, internos ou externos, e também os ângulos colaterais, externos ou internos, eles geralmente somam 180 graus. E aí? Tudo tranquilo? Foi bom? Pois é. Um assunto muito bom e aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau. E aí? E aí? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma